Oi, bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, que tem vídeo novo toda semana pra vocês. Playlist completa do Quinta na descrição com todos os casos que eu já contei aqui no canal. São mais de 350 casos pra você maratonar, então corre lá assistir. Não esquece do like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação e me acompanha nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá. E agora, bora começar o caso de hoje. Mary Catherine Schmitz nasceu no dia 30 de janeiro de 1962, na pequena cidade californiana de Tustin, localizada no condado de Orange. A Mary tinha outros três irmãos mais velhos e ela era a primeira filha menina dos seus pais. Ao todo, eles tiveram sete filhos. No ano em que nasceu, seu pai, John George Schmitz, era um oficial da Marinha, e estava em alto ouro pra ensinar outros oficiais sobre o perigo do comunismo. No mesmo ano, ele ganhou as manchetes dos jornais por deter um homem que esfaqueava uma mulher na beira da estrada, próxima à base do corpo de fuzileiros navais. A mulher agredida acabou falecendo, mas isso não impediu que o John ganhasse uma reputação de herói e, posteriormente, se tornasse o senador estadual da região. Quando a Mary Kay, como era conhecida, tinha nove anos de idade, a sua família se mudou pra Washington pra que o pai pudesse trabalhar no Congresso como deputado. Ele também era professor universitário de filosofia na Santa Ana College. Já a mãe da Mary, que também se chamava Mary Schmitz, era uma mulher católica muito devota. Foi assim que ela foi criada sob os preceitos da igreja. Inclusive, a mãe tinha desistido de uma carreira promissora como química. Ela tinha construído o primeiro laboratório de testes da cervejaria Miller para Miller Leith, mas acabou conhecendo o John em uma festa de formatura da Universidade Marquette nos anos 50. E aí, ela decidiu se casar com ele. Depois disso, ela se dedicou totalmente ao casamento e aos filhos. Em agosto de 1973, quando a Mary ainda era criança, seu irmão mais novo, Philip, se afogou na piscina atrás da casa da sua família, no Spyglass Hill de Corona Del Mar. Ele tinha apenas 3 anos de idade e os pais da Mary não estavam em casa e os cuidados com o irmão mais novo ficaram sob a responsabilidade dela e dos irmãos. O Philip tirou o colete de salva-vidas e entrou na piscina. Nem a Mary e nem seu irmão mais velho perceberam. Só quando a mãe deles chegou e começou a procurar pela criança, que eles foram perceber que ele estava afogado no fundo da piscina. A morte do Philip foi um trauma para toda a família e eles se reuniram em orações para superar a perda. Durante a escola, a Mary foi uma bela líder de torcida. Ela ingressou na Arizona State University e tinha planos de futuramente se mudar para Washington, D.C., depois que ela se formasse para construir sua carreira na política. Porém, quando ainda estava na universidade, um grande escândalo abalou as estruturas da família. Foi descoberto que seu pai, John Schmitz, mantinha um caso extra-conjugal com uma mulher que foi sua aluna, que estudava na Rancho Santiago College, na época em que ele deu aulas lá. Além da traição, ele tinha dois filhos com essa mulher. Essa descoberta fez com que sua carreira política se encerrasse. A mãe era uma imigrante alemã de 43 anos na época e o caso foi descoberto quando ela foi acusada de negligenciar o filho. O John quis defendê-la e assumiu a paternidade da criança. O caso da negligência acabou sendo arquivado, mas o estrago na carreira política do John já tinha acontecido. Os documentos judiciais na época informavam que o caso entre eles havia começado em 1973, na mesma época em que o filho mais novo morreu afogado. Na família, o que eles fizeram para lidar com esse escândalo foi orar. Todos os filhos ficaram chateados pelo escândalo, mas a Mary foi a que mais sofreu. Ela era a filha favorita do pai, a quem ele chamava de Cake. Inclusive, ela disse que ela se sentiu tão traída quanto a sua mãe quando eles descobriram que o pai tinha uma segunda família. Como eu falei para vocês, a mãe da Mary era extremamente religiosa e ela decidiu que esse caso do marido não iria atrapalhar o seu casamento. Aí, ela volta para Washington com os três filhos mais novos e começa a trabalhar em uma imobiliária, fazendo uma pequena fortuna. Segundo uma amiga de infância da Mary, chamada Michelle Lobdell, depois da descoberta do escândalo da traição do pai, algo dentro dela mudou. A Michelle acredita que a amiga perdeu a capacidade de tomar decisões na vida baseada nas coisas que eram boas para ela. A Mary passou a viver em um mundo de fantasia e a Michelle acredita que aquele era o único mundo que ela conseguia suportar. E aí, outros fatores acabaram acontecendo também e mudando alguns planos que a Mary tinha desde sempre, tanto para a vida dela, quanto para a carreira, principalmente. Quando ela estava na faculdade, ela conheceu o Steve Letourneau. Eles se apaixonaram e começaram a se relacionar, então ela acabou engravidando em poucos meses. Como a mãe da Mary era uma mulher muito católica, ela incentivou que os dois se casassem com a descoberta da gravidez. E foi o que eles fizeram em 1985 e a Mary assumiu o sobrenome do marido, se tornando Mary Kay Letourneau. O primeiro filho do casal se chamou Steve Jr. Logo em seguida, ela decidiu abandonar a faculdade e o casal se muda para Anchorage, no Alasca, que inclusive era a cidade natal do Steve. Um ano depois, o casal decide se mudar novamente, dessa vez eles foram para Seattle, em Washington, e lá eles tiveram mais três filhos, sendo eles Mary Claire, Nicholas e Jacqueline. Em 1989, a Mary se forma na Seattle University e ela consegue um diploma como professora. No mesmo ano, ela conseguiu um trabalho na Shorewood Elementary School e acabou se tornando um membro respeitado no corpo docente. Em setembro de 1991, ela começou a lecionar na turma da segunda série. Nessa turma, ela teve um aluno chamado Vili Fualou. O Vili nasceu em 26 de junho de 1983, filho de Suna Vili e Luaiva Fulaou. Alguns anos depois, em 1996, a Mary começa a dar aula para uma turma da sexta série, e o Vili agora tinha 12 anos e continuava sendo seu aluno. Nessa época, ela tinha 34 anos. Em janeiro daquele ano, a Mary começa a passar mais tempo com o Vili, o ajudando a desenvolver seus talentos artísticos para desenho. O Vili comumente passava tempo na casa da professora e ela o incentivou a ter uma amizade com Steve Jr., seu filho mais velho, que era apenas um ano mais novo do que o Vili. No entanto, em junho de 1996, no mesmo ano, o relacionamento dos dois muda. Não era mais apenas só professora e estudante, eles começam a se envolver sexualmente, o que se caracteriza como abuso de menor, já que o Vili era menor de idade, né? Ele tinha 12 anos. No mesmo mês, eles são encontrados dentro de uma minivan pela polícia, e aí a Mary diz que ele tem 18 anos, os dois são levados para a delegacia, e logo depois são liberados, porque eles alegaram que não houve nenhum tipo de contato impróprio entre eles. Em setembro do mesmo ano, o Vini muda para outra escola, onde ele vai cursar a sétima série, então ele vai para a Cascade Middle School. Nesse mesmo mês, a Mary descobre que ela está grávida do Vili. E eles mantiveram esse relacionamento em segredo por meses, até que em fevereiro do ano seguinte, o marido da Mary encontra várias cartas de amor que ela tinha escrito para o Vili. Mais tarde, no mesmo mês, um parente do Steve, do marido da Mary, acaba denunciando o caso para a escola. A polícia foi notificada, então a Mary foi presa e acusada de abuso no dia 4 de março. Na época, ela relatou que ela não sabia que era crime manter relações com o menor. Como não existem tantos casos, assim, de mulheres cometendo pedofilia, como existem de homens, o caso foi chocante e abalou não só o estado em que ela morava, mas todo o país. Então, rapidamente, as notícias sobre a acusação e a prisão da Mary se espalharam e as pessoas começaram a falar muito sobre isso. E ainda em março, no mesmo mês, no dia 23, nasce a filha que ela estava esperando do Vili, a qual ela deu o nome de Audrey. A Mary passa por julgamento e é condenada a sete anos de prisão. Só que aí, no dia 7 de agosto, ela se declarou culpada de abuso de menor. Dessa forma, a pena dela seria de três meses na prisão e o restante ela poderia cumprir em liberdade condicional. No julgamento, tanto o Vili quanto a mãe dele testemunharam que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo o tempo todo e que a Mary não o machucou de nenhuma forma. A juíza Linda Lowe, da Suprema Corte do Condado de King, aceita o apelo na condição de que a Mary Kay prometesse que ela não teria mais contato com o Vili. Ela também concordou em entrar em um programa de tratamento para agressores sexuais. A psiquiatra da Mary, Julia Moore, havia testemunhado que ela sofria de transtorno bipolar, mas ela mesma assumiu a culpa por seus atos. Tanto a Julia quanto os demais membros da equipe de defesa da Mary acreditavam que uma série de traumas foi o que desencadeou a doença. A Julia diz que a Mary apresenta todos os sintomas clássicos do transtorno bipolar, como, por exemplo, dormir pouco, pensamentos acelerados, distração fácil e estados hipersexuais que poderiam ter feito ela apresentar o comportamento que apresentou. A psiquiatra afirmou ainda que, para uma paciente como ela, a moralidade só começa quando a pessoa passa a tomar os remédios. Antes disso, ela não existe. Então, no dia 6 de janeiro de 1998, a Mary foi liberada da prisão depois de cumprir a sentença de 3 meses e entrou para o registro de predadores sexuais. E aí, logo no dia 3 de fevereiro, ela violou os termos da sua liberdade condicional quando foi flagrada pela polícia de Seattle dentro de um carro em um estacionamento junto com o Vili. Junto com eles, haviam 6.200 dólares em dinheiro, passaportes, recibos de compras de roupas infantis no total de 850 dólares. E as autoridades começaram a acreditar com base nesses itens que os dois estavam planejando fugir do país. Como ela violou os termos da sua liberdade condicional, em 6 de fevereiro, ela foi condenada a cumprir sua pena de maneira integral no Centro Correcional para Mulheres em Washington. E foi lá que ela deu à luz a sua segunda filha com o Vili, em outubro de 1998, que levou o nome de Georgia. Na época em que a segunda criança nasceu, o Vili tinha apenas 15 anos de idade. As duas filhas do casal ficaram sob custódia da avó paterna, a mãe do Vili, enquanto a Mary estava presa. Em 1999, o Steve e a Mary se divorciaram e o Steve ficou com a guarda total dos quatro filhos, se mudando com eles de volta para o Alasca. A história da Mary e do Vili foi retratada no filme feito para a TV chamado All American Girl, The Mary Kay Little No Story, que foi lançado em 2000. Enquanto ela estava na prisão cumprindo pena, a Mary manteve o relacionamento dela com o Vili. Ela disse que a relação dos dois era amor verdadeiro. E aí, ela deu várias entrevistas nas quais ela falou que, na verdade, ela não era agressora, que o Vili era o agressor e que ele teria iniciado o contato sexual com ela, impulsionando o relacionamento dos dois. Em 2002, o Vili processa o distrito escolar de High Line por negligência, por não ter reconhecido o contato sexual entre ele e sua professora e o quanto isso foi prejudicial para ele. Um júri rejeita suas alegações e o caso é dispensado. A Mary é liberada da prisão no dia 4 de agosto de 2004, após cumprir a sua sentença integral. O Vili tinha 21 anos de idade e tinha apresentado uma petição no tribunal para que o contato entre ele e a Mary deixasse de ser proibido. O juiz aceitou a petição e revogou a ordem que proibia o contato entre os dois. Depois disso, os dois deram muitas entrevistas juntos e sempre estavam nos holofotes, inclusive vocês encontram muitas dessas entrevistas online. E até a prisão da Mary, o pai dela, John Schmidt, trabalhava meio período em uma loja de recordações políticas na Union Station de Washington. Depois disso, ele passou a ficar a maior parte do tempo na Virgínia. Ele tem um vinhedo que os irmãos da Mary Kay compraram para ele. A família da Mary se comprometeu a pagar pela educação dos quatro filhos mais velhos dela, mas não deram qualquer dinheiro para sua defesa. E aquela informação que eu citei para vocês eu achei tão importante de falar não só que ele teve um caso extraconjugal e que foi uma coisa que abalou muito a Mary, mas que esse caso que ele teve foi com uma aluna da mesma forma que a Mary ia fazer anos depois. Logo depois que ela saiu da prisão, a Mary e o Willi ficaram noivos. Ela tinha 42 anos e ele 21. Eles se casaram no ano seguinte em uma vinícola com mais de 200 convidados. Depois o casal se muda com as filhas para o subúrbio de Seattle e lá ele começa a trabalhar como DJ sob o nome de DJ Headline. Em 2006 o casal dá mais uma entrevista dessa vez para a revista People na qual eles falam que eles tinham um relacionamento super normal, que eles gostavam de pedir comida mexicana e alugar filmes na Blockbuster. Porém a grande diferença de idade entre os dois se mostrou um desafio para eles e eles falam sobre isso nessa mesma entrevista. Quando a Mary contou que ela tentava integrar os filhos mais velhos aos filhos mais novos na nova família dela e que aí as coisas ficavam esquisitas. O próprio Ville teria falado sobre o relacionamento dele com o filho mais velho da Mary que ficava um pouco tenso já que eles tinham apenas um ano de diferença de idade. O Ville disse que acontecia um tipo de competição entre os dois para ver quem merecia mais a atenção da Mary. Em 2009 o casal foi anfitrião de vários shows em um clube local e os shows se chamavam Hot for Teacher Nights. O título seria um trocadilho com o fato da Mary ter sido a professora do Ville e eles terem tido um relacionamento. No início de 2014 a Mary voltou para trás das grades. Ela foi pega dirigindo com a carteira suspensa e não compareceu ao tribunal. Entretanto ela só passou um dia na prisão e ela logo foi liberada após pagar a sua fiança de 5 mil dólares. Em 2015 no décimo aniversário de casamento do casal eles deram uma entrevista à repórter Barbara Waters na qual falaram sobre o relacionamento deles. A Mary afirmava que amava o Ville e que o incidente deles não terminou no beijo como ela achou que aconteceria. Já para o Ville o relacionamento também mudou a sua vida visto que depois que a Mary foi presa ele era um adolescente de 15 anos com duas filhas para cuidar. Ele diz que não se sente que teve o devido apoio tanto da família quanto das pessoas no geral. Seus amigos eram adolescentes como ele e não podiam ajudá-lo pois não faziam ideia de como era criar uma criança. Ele ainda revela que na época ele sofreu com a depressão e ele estava surpreso em ainda estar vivo pois essa época foi muito difícil para ele. Em maio de 2017 os dois se separam de acordo com uma entrevista que o Ville deu a separação foi por questões financeiras porque o Ville tinha o desejo de iniciar um negócio de maconha. Ele relatou que quando uma pessoa quer iniciar esse tipo de negócio ela precisa obter uma licença e para isso os órgãos responsáveis examinam o passado legal da pessoa ou seja pela Mary ter tido um passado criminoso isso prejudicaria que eles conseguissem essa licença para ter um negócio como esse. Só que aí em agosto o Ville falou por meio do seu advogado e afirmou que ele nunca tinha dado essa entrevista para o radar online e que a separação estava acontecendo apesar do desejo de reconciliação da Mary. Mesmo com o processo judicial do divórcio o Ville e Mary continuavam morando juntos e junto com as duas filhas até 2019 quando a separação aconteceu de maneira definitiva. No dia 6 de julho de 2020 aos 58 anos a Mary faleceu devido a um câncer metastático e ela estava em sua casa perto de Seattle no momento da morte. A Mary estava com a doença em estágio 4 e já lutava contra ela haviam 6 meses. Sua saúde vinha deteriorando ao longo do tempo e uma fonte próxima disse a People que ela havia perdido muito peso e estava sempre muito cansada. Seu advogado confirmou que ela havia falecido no dia seguinte. A fonte próxima não identificada pela People acrescentou que o Ville estava ao lado dela. Ele relata que nos últimos meses de vida da Mary o Ville sempre esteve presente com ela durante todo o tempo sempre cuidando dela e mesmo sendo divorciados e com as brigas eles sempre se amaram. Em testamento a Mary deixou a maior parte dos seus bens para o Ville. Em setembro de 2020 o Ville deu uma entrevista onde ele falou que caso ele sentisse atração por uma pessoa menor de idade ele procuraria ajuda profissional. Ele disse que sentir atração por uma pessoa de 13 anos é algo que não está em seu cérebro. Ele disse que todos têm suas preferências mas isso é algo que ele não faria. Em 2022 já em um novo relacionamento o Ville foi pai novamente. Quando sua terceira filha nasceu chamada Sofia ele estava com 39 anos de idade e suas filhas mais velhas tinham 24 e 25 anos. também tem um filme que foi inspirado na história da Mary e do Ville chamado May December que foi lançado em maio de 2023 que tem grandes nomes como Julianne Moore Natalie Portman e Charles Melton. As últimas informações que eu encontrei contam que uma das filhas do Ville está grávida pela primeira vez e que ele está muito animado que ele vai ser avô que ele compra vários presentes para a criança e sempre acompanha ela nas consultas. Esse é um caso gente que tem muita entrevista dos dois eu já assisti várias e elas são muito bizarras então procurem para vocês verem eu não sei nem que palavra dar para essas entrevistas tem desde a época em que ela foi presa a primeira vez e entrevistas mais recentes depois que eles já estavam casados e depois de muitos anos então quero muito saber o que vocês acharam sempre as histórias assim me chocam e tem muitas histórias de aluno e professora apenas mais uma delas me contem aqui nos comentários o que vocês acharam não esquece do like que me ajuda muito na divulgação do vídeo playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui no canal vai estar aqui embaixo para vocês são mais de 350 casos para maratonar Quinta Misteriosa também é podcast para você ouvir quando e onde quiser e não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou linkar aqui na tela para vocês e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo e aí Amém.